Gente, a gente tá chegando agora, tá? A gente tá entrando aqui no local. O que vocês acham que é? Que é um estúdio? Que é um apartamento? O que vocês acham que a gente tá vindo fazer aqui, gente? Vai comentando aí que eu já vou responder quem acertar e quem não acertar eu vou curtir também. Salve, salve, família linda! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Eu acho que é um dos vídeos mais especiais aqui do canal, né, Fabi? Consegui realizar. Gente, hoje a gente vai mostrar pra vocês o nosso sonho que a gente conseguiu realizar. A gente tá indo agora pra lá mostrar tudo pra vocês. E se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. Segue todo mundo no Instagram. Eric hoje tá aqui em casa. Eric vai virar meu filho, gente, porque Eric ele para mais na minha casa do que na própria casa dele. Então segue todo mundo aqui e agora vamos parar de enrolar e vamos conhecer esse super sonho que a gente acabou de realizar graças a vocês, gente. A gente é muito grato a cada um de vocês. Já comenta aqui embaixo se tu sabe que sonho é esse. Então, bora lá. Então eu já tô indo na frente aqui, eles vão atrás. E, gente, eu vou conversando com vocês aqui no... Tá passando, Isa? Eu vou ir porque a gente tem um sonho. Eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que batalhar por ele e a gente tem que persistir sempre nesse sonho. De onde a gente veio e onde a gente está hoje em dia, a gente é muito grato a Deus. E a gente é muito focado em tudo que a gente faz aqui no canal. A gente sempre tenta passar a verdade pra vocês. A gente compartilha a nossa vida. Pode vir, Eric! A gente compartilha a nossa vida com vocês. E esse vídeo eu queria muito, 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 muito liberar pra vocês antes. Mas eu queria liberar o vídeo completão, como vai ser hoje, gente. Então a gente vai pegar o carro agora e a gente vai correr, gente. A gente vai voar lá pro nosso... Ó, tá muito frio. O Flávio tá sempre pelado, mano. No céu, vamos lá. Bora. Já falei pra todo mundo colocar a máscara. Ó, os meninos já colocaram a máscara e vão entrar no carro. E cadê? Cadê meu mozão? Tá aqui. Vamos lá, mozão. Tá preparado? Vamos lá. Sempre se preparado. Nós estamos no carro. Todo mundo de máscara, tá? Meu bem. A mente caracterizada. E agora é o nosso uniforme, né? O uniforme de todo mundo. E, gente, conta aqui pra mim. Qual que é o teu maior sonho? Qual que é o maior sonho da tua vida? Comenta aqui embaixo. E eu vou dizer, não desiste dele, não. Porque se a gente conseguiu realizar... Esse é o segundo sonho que a gente já realiza na nossa vida. E vão vir muitos outros que a gente tá buscando. No nome de Jesus. Então, assim, ó. Entrega a tua vida a Deus. E persiste, batalha. Não desiste dos teus sonhos. Porque muita gente vai vir pra te desanimar. Pra te dizer até, às vezes, que tu tá louco. Que tu tá louca. Te destimular. Te destimular. Mas vale super a pena tu batalhar. É ou não é, Eric? O Eric tá mudinho hoje. Mudinho, mudinho. E é isso, família. Vamos lá, então. Gente, a gente tá chegando agora, tá? A gente tá entrando aqui no local. O que vocês acham que é? Que é um estúdio? Que é um apartamento? O que vocês acham que a gente tá vindo fazer aqui, gente? Vai comentando aí que eu já vou responder quem acertar. E quem não acertar, eu vou curtir também. Então, ó. A garagem gigante, mano do céu. Pra se perder aqui. Cara, é muito fácil. Já chegamos aqui. Agora vai todo mundo pra onde? Vamos pro elevador. Gente, olha que graça essa máscara. Que eu tô, tipo, super apaixonada nela, ó. Agora eu vou usar coquinhos. Então, vamos lá. Flávio tá ansioso. Flávio tá super ansioso. E aí, Eric, tá ansioso também? Tem elevador aberto aqui, ó. Então, todo mundo... Oi, gente! Hello! A alegria do povo. O povo nem tá fudido. Não pode pular, meu amor, cara. Isa morre de medo do elevador. Sério, se eu tirar zoom aqui, que eu tava com mega zoom aqui no meu rosto. Ó, ó o frio do Eric e ó o frio do Flávio, cara. É que legal. Gente, a gente vai mostrar várias partes aqui. Eu quero apagar de... No inverno eu quero apagar de corpinho. Não tem nem corpinho. Não tem nem corpinho. Gente, eles querem dizer que tão fortinho. Ó, Eric, ó. Eu falo mesmo, ó. Parece um pinto molhado. Vamos lá, gente? Então, ó. Vamos todo mundo. Cara, vocês não têm noção. Então, é agora. O cabinho vai abrir aqui. E, gente, olha isso. Olha isso, gente. Gente. Bem-vindos ao novo lar da família Novo Rosa. Uh! Gente, esse é o nosso apartamento novo. Que a gente comprou. É... Ele tá vazio ainda. Porque a gente não tá. A gente não tá morando aqui. A gente não vai vir morar agora aqui. Porque a gente vai fazer todo um... Vai imobiliar ainda, ó. Cara, ele é muito maior. Muito mais espaçoso. Tá todo vazio. Vou fazer um tour rapidinho aqui pra vocês. Mas se vocês querem tour pelo apartamento completão. Deixa muito like aqui. Porque se esse vídeo bater 20 mil likes. A gente vai fazer um tour super completo, né, Isa? Fala aí. Tá feliz? Tô. Tô. Gente, tô muito feliz. Gente, ó. Como eu falei, tá vazio, tá? Tem a cozinha. Porque eu comprei da antiga proprietária já com a cozinha. Aqui temos caixas. Temos caixas, gente. Eu já coloquei algumas louças. Algumas coisas aqui, ó. Mas olha o tamanho dessa cozinha, gente. É muito grande. Ó. Tem um baita espaço. A gente já comprou geladeira. Eles vão entregar. A gente, inclusive, vai fazer tour pra vocês do que for chegando. E aqui, ó. É uma área de serviço muito grande, gente. Olha isso, ó. Vocês não têm noção com a câmera. E eu já coloquei uma plantinha aqui, ó. Porque eu sou a doida da plantinha, né, Fabinho? Gente, ó. Não parece tão grande, mas é bem maior do que a gente mora, né, Fabinho? Agora vamos para os quartos. Gente, ó. Já coloquei uma filinha aqui. E, ó. A gente vai morar no sexto andar, gente. Ele é super seguro. Mas a melhor parte ainda de tudo isso é que é um banheiro. Foi um banheiro. Ó, que é um banheiro que já veio com box no banheiro. Já veio com mármore da pia. A gente vai mandar fazer os armários agora. Vaso. Oi, vaso. Oi. Tem um papel ali, ó. Aqui é um quarto que a gente já mandou... Eu vou dormir no chão. Ó, a gente adora eu vou dormir no chão. A gente já mandou planejar esse quarto. Quem quer vídeo passando a noite no apartamento vazio? Ai, gente. Quem quer esse vídeo? Eu quero, eu quero. E aqui vai ser um quarto que vai ser da Isa. Calma, calma. Aqui a gente já mandou fazer um projeto muito bacana que vai ficar incrível. Esse quarto aqui. E aí temos a suíte, meu bem. A suíte. Espera aí. Fecha a porta aí, amor. É o nosso ninho de amor. Aqui é o nosso ninho de amor, gente, ó. Olha que cheio. E aí quando a gente entra aqui... Deixa eu acender a luz. Estou sem luz. O painófio tá de novo. Ó. Já coloquei aqui esses vasinhos. E aí tem a pia, tem o box também. Tem vaso. A Isa, agora eu gostou do box. Gente, muitos desafios nos box agora. E aqui é o nosso quarto vazio, gente. Mas, ó, ó o tamanho desse quarto, pra vocês terem noção. Ele é muito grande. Ele é muito, muito grande. Ó, tem que limpar a janela ainda. A gente já manda fazer faxina e tal. Abre aí, amor. Mas, ó, ele é super alto também. É muito grande, gente. Gente, ele é muito incrível. Muito, muito, muito incrível. E agora a gente vai mostrar a melhor parte pra vocês que tem aqui. Que assim, que vocês vão ter... Vocês vão ficar doidos com a parte que a gente vai mostrar agora. Bora lá, família? Bora lá. Antes, Fabinho, quer porque quer que mostre sacada, gente. Porque é aqui que a gente vai fazer nosso churrasco, ó. Aqui está Eric, Flávio. Já coloquei plantinha aqui. E é uma sacada bem grande. É legal aqui ou não, Eric? Vai sair muito conteúdo aqui ou não vai? E aqui, Flávio, já tem o que que tu tem aqui? Flávio, posso falar? Não, não. Ah, tá. Ele não quer que conte, gente. Porque, ó, Flávio... Flávio é meio estranho. Partiu, então, mostrar a melhor parte pra eles, Flávio? Gente, antes de ir embora, eu quero mostrar... Já comprei uma mesa também, que era da antiga proprietária. Mas aqui a gente vai trocar a parte de cima dela, ó. Mas é uma mesa bem grande também, pra todo mundo sentar e comer. O que a gente mais gosta de fazer, ok, Isa? É comer, Eric. Agora você vai comer na mesa, ó. E a gente quase morreu pra trazer esse vaso pra cá hoje, gente. Olha que vaso lindo. Cara, tem que ter planta, tem que ter vida ou apê, porque senão não rola, né? Olha que fofo. Agora a gente está indo pra melhor parte aqui, que foi a parte primordial pra gente comprar esse apartamento, né? Primordial, mas tem. Que vocês vão gostar demais. E tem que contar a segurança aqui, gente. A segurança aqui é muito top. E dessa vez a gente não vai falar o nome do condomínio que a gente mora. A gente não vai falar a rua. É ou não é? É ou não é? É ou não é isso? Ninguém quer contar agora. Vamos lá, família. Então, gente, vamos lá agora. Pra melhor parte desse residencial, tá? É um residencial incrível. E eu estou muito feliz. Está tudo muito, muito feliz. Pena que a gente não vai conseguir usar agora. Essa parte que a gente está mostrando a vocês, né, Isa? Mas, cara... Em breve, logo, logo. Em breve, logo, logo. Um trilhão de vídeos ali. Porque nós é desses, olha o frio. A garota de manga curta, olha. Eu estou toda de lã. E olha o casal. Olha o casal 20, cara. Gente, vamos lá. Agora, gente, eu acho que é a melhor parte da vida. Vocês vão ver. Agora, gente, a melhor parte desse vídeo. Pra onde, Flávio? Muito vídeo. Tá aqui, gente. Muito vídeo. Olha só. Tem uma piscina grande, tá? Que é muito grande. E tem a piscina menor lá, ó. E a Isadora. Não fica na ponta da piscina, né, garota? Não pode se molhar. Gente, olha isso. Olha a alegria do Fabinho. E aí, Fabinho? Dancinha, dancinha da alegria. Dança, gatinho, dança. Cara, e Flávio? O Flávio tava dançando também. E aí, Eric, o que tu achou? Fala aí pra nós. Vai passar verão aonde, o Eric? E aí, Flávio? Tá feliz? Tá feliz? Gente, o Flávio tá chocho hoje. O que tá acontecendo com esse garoto? Gente, olha. Meu Deus do céu, eu tô muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu também. Obrigada por tudo, família. Obrigada, gente. E, cara, eu tô muito feliz. Eu sempre sonhei em morar. Tem que ter um padrão de vida melhor. Quem acompanha a gente desde o início sabe de onde que a gente veio, sabe o quanto a gente batalhou pra chegar até aqui. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Passa a passo, nós estamos dando passo a passo. Já deixem aqui muitas ideias de vídeo pra gente gravar nessa piscina. Tem mais uma parte ali que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a parte que a gente vai gravar vídeo também, que é a parte de baixo da piscina. Vamos ali mostrar pra eles, amor? Vamos. E, gente, é isso, família. Tô muito, muito, muito feliz. Dancinha da felicidade, Isa. Aqui a gente sai da piscina, ó. E tem essa super área. E aí tem essa super área aqui. Gente, ó. A poltrona do chefe. Pra gente sentar, pra gente fazer desafio, pra gente passar a noite, pra gente fazer muita coisa, gente. Ó, tem mesa. Gente, olha esse espaço. Lá em cima fica a piscina. E aqui a gente tem todo esse espaço, ó. Pra quê? Pra se divertir, pra gravar, pra eles adoram fazer a dancinha. Faz a dancinha, Isa. Cara, tá todo mundo feliz. Eu tô muito feliz. Eric também ficou feliz. E aí, Eric? Tira a máscara e faz o sorrisinho da felicidade, vai. E tu, Flávio? E aí? Tá feliz? Então dá um sorrisinho da felicidade. Baixa a máscara, dá. Gente, isso aí é coisa de discornação do Flávio, tá? O Flávio tá apaixonado? Não tá, Eric? Tá apaixonado, gente? Aí ele fica assim, nesses climinhas dele. Mas é isso, família. Agora a gente vai lá no carro. Porque eu queria muito mostrar pra vocês tudo isso, gente. Muito. A gente tá ansioso já. Nós queríamos. Faz algum tempinho, pouco tempo. Não vai ser muito. Nós já estamos aqui. É, a gente já tá comprando os móveis aos poucos. Só a questão deles montar agora, os que faltam ali, os quartos ali, trazer mais algumas coisas e... É isso aí. Bora. Agora a gente vai pra mais uma parte mostrar pra vocês aqui. Bora, Flávio, que agora a gente tem elevador. Agora a gente tem elevador. Já deixem aí vídeos, ideias de vídeo para onde, Fabinho? Para dentro do elevador. Deixa ideia de vídeo aí que a gente vai fazer todas. Flávio, tá bem, Eric? Passar, passar o tempo. Flávio, passar muito em cima do elevador. Pronto, lá. Vamos lá. Gente, agora a gente tem academia. Academia. Agora não pode, não tem mais desculpa, né, Isadora, que tá com preguiça de sair de casa. Ó, academia é bem legal. Tem bastante coisa, bastante opção. Olha só. Vai, Isadora. Dá pulinho, vai, vai. E é isso, gente, ó. Vocês vão acompanhar muita coisa por aqui. É ou não é, amor? Tu vai treinar. É ou não é, amor? 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 Ó. Isadora, tu não pode, porque, ó. Olha aqui, ó. Proibido. Menores de 14 anos. E você ainda vai fazer 11. Eu faço boxe. Ah, o que que... Olha só. Não gostou. É isso, família. E aqui é a entrada, ó. É a recepção, gente, ó. Onde tem Fabinho já de plantão, Isadora já fazendo a dancinha da alegria. E aqui a dupla de... O que que vocês estão, assim, um pulado pra cá, outro pra lá, assim, que quando vocês dormem, vocês dormem coladinho. Ah, é verdade. Eric, olha aqui no fundo dos olhos das pessoas. Gente, partiu pra casa, então, família? Bora lá. E o que que Isadora quer? Onde? Ah, o Playground, a outra parte, tá fechada, gente, por causa da pandemia. Mas tem salão de festa. Tem muita coisa, gente. Tem salão de festa. Tem o Playground. Que eu não sei falar. Fala Playground aí, Fabinho. Playground. Vamos, vamos. Partiu. E é isso, gente. A gente não conseguiu mostrar tudo ainda, né, amor? Porque tem muita parte fechada por causa da pandemia e tudo mais. Vocês sabem como funciona. Mas a gente já vai ter vídeo... Reformando, não, né? Que ele tá impecável. O apartamento, ele tá incrível. Mas mobiliando, montando o quarto deles. Porque o quarto deles, gente, a gente fez um projeto. Tá top. Vai ter spoilerzinho. É, vai ter tour pelo quarto. Não, no Instagram eu sempre coloco spoiler. Então segue a gente no Instagram lá pra não perder nada. E é isso, família. A gente ama muito, muito, muito vocês. Obrigada. A gente quer dizer que... É, né, Isa? Que a gente é muito grato. Agradece, Isa. Obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês, gente. Porque vocês fazem parte de cada pedacinho desse sonho, assim. Sem vocês nós não seríamos nada. Nós não seríamos nada. Então, gratidão sempre. Comenta muito, muito, muito aqui embaixo. Porque a gente vai responder todo mundo nesse vídeo. E assim, esse apartamento, na verdade, só vai acrescentar. Porque vai vir novos tipos de vídeos. Novos conteúdos. Muita coisa, gente. Bacana, tá bom? A gente ama muito vocês, muito, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo. E amanhã tem vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.